Ontem retornei Areia Branca e ardente E em vão te esperei Ouvi teu riso Que era um guiso Deu uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Ali Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Risquei na areia O teu rosto lindo Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou Mesmo a esperança De te encontrar E eu chamei Chamei Aline Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Segui ouvindo Um sino ao longe Que anunciava Outro amanhecer Outro amanhecer E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti E eu chamei Chamei Aline 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 Obrigado.